Vamos lá Carregando 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 Se eu combinar isto com isso, 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 eu sou simplesmente um gênio. Quem vai abrir a porta aí? Quem vai abrir a porta? Eu não tenho dinheiro, mas a conspiração dos bancos pode comprar todos os zumbis que quiserem. E isso é justo? Máximo de munição! Acumulei o máximo de munição! O maluco está usando coroa aqui! Bora, abre a porta aí! Eu não tenho dinheiro, hahaha, mas a conspiração dos bancos pode comprar todos os zumbis que quiserem. Isso é justo? É isso! Agora, complete o dispositivo. Vamos! Hahaha, engenharia exemplar, embora isso venha de mim. Eita, rapaz! Tô entendendo nada... Ai, caraca! Mata aí, Eduardo! Eu tô com essa merda, segurando essa merda, deixa eu ajudar. Não pense que eu vou ficar te devendo favores! Eita! Ai, caraca! Caraca! Me voltou! Cê não tá me tocando! Fala, testa, mano! Abre a porta! Cadê? Eu quero sair daqui! Pô, os cara abriu a porta mesmo! Tem que inventar a grana, rapaz! Caraca, os cara saíram e deixaram a gente! Caraca, os cara saíram, mano! Os cara saíram, Eduardo! Eu não tenho dinheiro! Hahaha! Mas a conspiração dos bancos pode comprar todos os zumbis que quiserem! Isso, é justo? Ué! Mal que você vai deixar a gente aqui dentro! Ué, o chão tá pegando fogo! Caraca, o cara me atacando pelas costas, mano! Eduardo! Cadê? 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 Eu laço aalousia... Estou muito claro! Ah? Ou pelo menos fingirei tal emoção na sua frente! Caraca... 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 Caraca! Caraca... Caraca! Caraca... Caraca! Pra mim tem outra arma, mano. Esse nível aí já era, né? Capetinha! Os capetinhas são chatos pra caraca, mano. Os capetinhas são chatos, velho. Os capetinhas são chatos, velho. Cadê ele? Atrás de tudo, ó. Atrás de tudo! Nossa, mano, tem muito. Ah, fui pra merda. Caraca, acho que ela tá passando voado, mané. Caraca, mané. Ah! Ah! Cadê os caras pra salvar a gente? Fica aqui esperando os caras. Oh! Cadê vocês, palhaço? Galera! Galera! Tá ficando vermelha a visão já. Galera! Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Vai arrangar, cara. Vai arrangar, cara. Tá ficando escuro. Cadê o cara, mano? Ah, vou pra fogueira. Os caras não vieram ajudar. Os caras são mal, hein? Tchauzinho, mortinhos. Só tem um cara só. É, não eram quatro caras que estavam jogando com a gente? Eu vi três entrando. Três, né? Três, né? Ah, então ele... Quintetel. 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 É, Quintetel. O maluco tá esperto pra caraca, mano. Cabreirão. Isso deve apagar os pera-cova. Pegou... Ah, tá com a pistola boa zona. Ih! Vou te enterrar, Seratumba! Ah, voltamos. Ainda bem. Tomara o cara não morra não. Eduardo tava torcendo pro cara morrer. Faz isso não, Eduardo. É maldade. Pô, Eduardo é mal, mano. Correira. Sai, Eduardo. Ele vai roubar minha arma não. Ah, metralhadora leve soviética RPD com pente cilíndrico para 100 balas de 7.62mm. Pelo menos não tem que ficar trocando os pentes toda hora. Cadê, cadê, cadê? Nossa. Ah, a pistola é ruim demais. Mordem instantânea! Enfilere os que eu os destruo! Alguém me ajude a estricar o meu granos! Quero que pegou a munição máxima aí? Nossa, tá tudo escuro, mano. Pedei, pedei. Caraca, parece que tá bugado o cheiro de novo. A mim não, praguinho. Ah, tá tudo escuro. Cadê tudo? Cadê tudo? Cadê tudo? Cadê tudo? Pô, o bicho me segurou, mano. Fala sério, mano. Fala sério, mano. Fala sério, mano. O cara me segurou, mano. Eduardo. Ai. Merda. Ai, praga! Ai, granada! Ai, palapa! Caraca, os indivíduos estão bons? O forte tão profundo levará a septicemia! Susto, mano. Merda, vai tá no ônibus. Que merda é essa? Que barulho é essa? A linha de transporte CCC agradece a sua preferência. Isso sim é muito engraçado! Como é que sobe aqui, Edu? Devemos eliminar essas desgraças antes que danifiquem o veículo! Caraca, Edu? Vou te ajudar. A versão passagem do antivírus, os trajes esterilizados se desembarquem em Mount Weather. Vou te ajudar, Eduardo. Calma! Vou te ajudar, Eduardo. Calma! Vou tentar te ajudar, né? Se eu não morrer junto... ... 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 vai saindo mané Misty, por favor, nunca mais deixe eu me convencer a passar por isso novamente Voltei Perdi minha arma, cara Eita Vai lá, viciado Quero uma arma Não tenho como trocar bens ou serviços Porra, tô sem dinheiro nenhum, mané Não tenho como trocar bens ou serviços Dá um dinheiro aí, Eduardo Irruba-se no meu transporte Caraca, preciso de mil prata, mané Mil prata que eu preciso pra pegar o... Sai daqui, pô Quem tá roubando minha janela? Eles vivem apenas para caçar Que propósito puro Tô na merda, mano Cadê a escadinha daqui? Bota a escadinha que eu ganho, ó Que? São? Pô, que susto, mano O cara tá usando um velho Parece até um... Um zumbi Caraca, meu irmão Pô, tô se... Tô, pô Nossa Caraca, paga aí, paga aí, paga aí Caraca, esses bichos... E ainda pegando fogo Cadê? Iça! Outro ar Rosman não precisa de livros pra construir nada Que arma nessa merda não? Ele já pegou, já passou Pô, o cara pega tudo, hein Parece que a barra tá suja pro velho Rosman Morra rápido, Rosman Não tenho tanto tempo Nossa, mano Te fazer brilhar Achei ele se virar um pouco então, mano Topro de pontos Entrem na fila da morte Porra, não morre não, mano Cagar no mato, mano Olha pra você Nem consegue bater palmas Quem dera vadia não pudesse me ver morrer assim Toma Eduardo Não te enterrar, será tu Errou Ah, mano Desgraçado, tá sem perna, mas me matou Nossa, o cara vai ser estrupado, cara Você não me libera Eu sei tudo Tudo sobre aquela coisa secreta Máximo de munição Tô sem munição Ferrou Tô sem munição, galera Sai Corre Mata esse cara que eu tô sem munição Ferrou Ferrou, ferrou Sai, capeta Alguém mata esse filho da mãe aqui Mata esse maluco aqui, Eduardo Vai, Eduardo Cadê? 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 Ele tá aqui dentro, tô me seguindo Sai de mim, capeta Ah, tô vendo Tô vendo Sai de mim Pô Pô, você tá de pistola ainda sem arma, mano Vamos comprar arma nessa merda, mano Tem um lugar que fica as armas, velho Tem um lugar que fica as armas, velho Ah, caca Nossa, tá dando choque Merda Quem ligou essa merda aí? Isso sim é algo que não se fez Sai daí, sai daí Sai daí Tô tentando Pra cá, pra cá Aqui, ó Aqui, ó Tô tentando, pô Tomando choque em tudo que é lugar Que tipo de criatura sobreviveria nestas condições? Ah, louco Cê é louco, mané Ai, vamos sair daqui Ótimo Você soltou Quero uma arma, mano Quero uma arma Vou brigar aqui Porra, que ruim de onde pular, mano Pulei Ó, desgraçado, me acertou Desgraçado Tô na merda Ah, tem muito, velho Como um riso de vaca e meta Cara, botou bagulho aqui Um... Um bichinho pulando Botou um bichinho pulando Botou um bichinho pulando aqui Porra Tá deixando a energia ligada Nossa, mano Bichinho tão fugindo Nossa Bichinho tão fazendo merda, mané Pô Ah, filha da mãe Vai Toma, sua cara Você foi irradiado Voltei 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 com munição quase nada Como é que foge daqui? Como é que foge daqui? Liga aí, liga aí Vou ligar, hein Calma aí, tá Calma aí Calma aí Calma aí, Eduardo Eu vou tomar choque Vem pra onde? Pra cá? Liga a energia, cara Sou um Thomas Fredson Ou seja, como for o nome Tem que ir pra onde aqui? Entrem na fila pra agradecer Pula aqui Pula aqui? Não é não Ai, cacete Se me deixar morrer Você estará condenando Seus próprios esforços Na polícia Ai, Eduardo Nós somos muito ruins Esse jogo aqui, cara Ih, o cara pulou pra lá Ai, abriu agora Ah, tinha que esperar, mané O parceiro tá ralentinho O parceiro tá ralentinho Não Não O efeito do pulso é do que? Tirei no saco dele também Você precisa correr A rede elétrica está interferindo com o meu sinal Tá bom munição Caraca Tava dando de quatro pés Esses bichos são bichos do capeta, mano Sacanagem não Ih, o cara Tô vendo o Eduardo agora Ih, o Eduardo tava na merda Caramba, o maluco tá... Não tenho medo de vocês De nenhum de vocês Nossa, tem muito em cima do maluco, mano Tem muito Nossa, velho, tem muito Mas dá pra ele matar Porra, tem muito, velho Não tem noção Eu ficaria com medo Só que eu não sinto medo Mano, tem mais de 10, mano Ele tá na merda, ele, mano Ah, tá E se a tempestade for natural Eu tenho 15 anos Mano, ele tá na merda Caraca, velho Tem muito, mano Mano, tá vindo muito agora Cara, tu dro... Ah... Já sei onde comprar arma já, na casinha Caraca, mano, eu tenho que pegar o anti, mano Se soubesse que ela ali Eu tinha ido direto Tava procurando, tá ligado Ah, agora sim Tem que peinar Máximo Máximo de munição Isso é que eu estava esperando Aí Vai logo a arma agora Põe bem a arma Sai, Eduardo Eu primeiro Ah, agora sim, mano Vai pra duas Não tenho como trocar bens ou serviços Agora sim, mano Agora Talvez a conspiração dos todos Pode comprar todos os zumbis que quiserem Isso é justo? Caramba, eu caio na porra de um lugar, mano Ai Eu caio aqui sem querer, mano Tocaria Tocaria, velho Pô, eu ia pular, fiquei com medo, voltei Ua, que mentira, mano Ah, mano, que mentira Desgraçado, mano Desgraçado, mano Pô Um toque desgraçado Ah, o cara tão pulando Do inferno Que eles tão pulando, mano Eles tão pulando do inferno Olha aqui Pisou na minha cabeça o viado ainda Que isso? Matou Viado Me carregou na aula Que merda Merda O maluco tá ali no ônibus já O maluco tem muito, velho Caraca, o cara tá com duas armas pesadona, mano O maluco tem muito, velho Caraca, o cara tá com duas armas pesadona, mano Oh Ih, o maluco deixou o bicho dentro do ônibus, viu Caraca, pisando no chão perde sangue Alô conhece o cenário todinho também, mano Forte como um touro E com o mesmo gosto Veja o zumbi, eu explodo aquele roedor de canela Nossa, fazendo fogo mesmo Sobrou só um só E aí, caraca, vai poder passear com o ônibus agora que o cara tá sem as pernas, né? Vai alcançar nunca Vou pegar uma moedinha extra agora Nossa, grita com desespero Brawn Canyon, estamos atravessando o Brawn Canyon Que merda, hein? É muito maluco, né, velho? São tudo louco, velho O que vai fazer agora? O que vai fazer agora? Nossa, isso é louco Não, eu não vou pegar um pouquinho mais O maluco tá fazendo um macete aí com o ônibus Tá vendo? Tá fazendo um macete, Eduardo Eu não vou pegar uma moedinha extra. Eu sei se você não quiser É necessário. Eu sei se você vai pegar uma moedinha extra. Eu sei se você já vai pegar uma moedinha extra. Hã? É o quê? É o quê agora que falou? Por favor, alertar os missionários sobre o bagagem do pacote foi contado. O que que tem? O caminho sofreu de um monte de bagagem é um monte de demais. O caminho está certo, mas eu vou pegar essa caixa para pegar... Crianças com menos de 16 anos devem estar acompanhadas... Sim, 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 sim! Vê se está correto ali, cara. O caminho do banheiro é estritamente prohibido. Funcionários da companhia fazem bagunça e enfermados na reserva. Isso é macete para pegar arma, né? É, isso, tá rápido. Tem que pegar arma também. Estão sem arma, cara. Estão morrendo toda hora. A gente está morrendo porque a gente é ruim, mano. Não é porque eu sem arma, não. É, Eduardo. Pode dar o que quiser para a gente, né, não, mano? Deixa eu dar uma abaixada na voz desse... Brassando, mano. O Brassando, mano. Vai estar no máximo. Brassando, mano. Brassando, mano. Est�ilizando as perfeitas dos assentos ao lado para dar lugar a outros passageiros. É tudo louco, né, mano? O que o que vai fazer agora? Ô, Eduardo. Ele tá botando a madeira e o zumbi tá atirando. É o zumbi. Você não presta a monstrilope. Tu viu? É verdade. Pô, agora eu quero arma agora, Eduardo. Eduardo, acorda, Eduardo. Vamos trabalhar. Quero arma, porra. Aí, tem arma. Vou pegar a arminha de boas aí. Rápido, rápido, rápido. Caraca! Boa arma. Agora sim, mano. Este equipamento é, no mínimo, inferior. Porra! Já, Eduardo! Porra, sacanagem não, mano. Muito caos esse jogo, mano. Fiquei preso na merda de uma parede. Eduardo, cadê tu? Já acabou. O sonho acabou, Eduardo. É, 11 rodadas. Ah, mané. Ah, Eduardo matou um. Eduardo matou um, mano. Eduardo matou um, mano. Vai com a cabeça, né? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.